Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com dois personagens o personagem número 7 né, que ontem pessoal, desculpa que eu errei né, o vídeo anterior aí de Diane e de Nanatissu foi o número 6 tá, hoje está sendo o número 7 e o número 8, vou falar logo porque pra mim não esquecer no final do vídeo então fica aí até o final do vídeo pra você ver esses dois personagens de hoje, que é o número 7, é o Kawaki é o nomezinho assim tá, então vamos lá, deixa eu dar a câmera aqui ó, Kawaki é o nomezinho assim e a articulação, aqui no braço dele tem um pouco desse detalhe, eu só simulei tá, algumas coisas assim que tinha nele eu não sei se chama isso aqui de casaco, eu não sei o que que é, eu sei que eu fiz assim ó ele tem esse cintozinho aqui, foi fora parte, essa roupa aqui também foi fora parte, coloquei no boneco esse de baixo aqui que é a camiseta né, eu acho que é uma camiseta verde também eu fiz, colei no boneco essa partezinha aqui também viu, essa parte aqui ó, de trás, ao rosto dele tá, tentei fazer o máximo parecido né, mas mas é assim mesmo né, se tá parecido ou não né pessoal, tento fazer o máximo né, parecido com o personagem os detalhes dele aqui, aqui atrás normal, aqui os braços, agora articulação articulada aqui ó, as pernas no joelho articulada aqui né, como vocês sabem, essa articulação de desce e sobe nos braços essa daqui que é a base de fita, essa articulação aqui, o personagem coloca os braços pra cima assim, dessa maneira a mãozinha dele aqui ó, daquelas mãozinhas aqui ficou uma borreira pessoal né, vou falar alguns detalhezinhos aqui né, alguns erros né porque eu tinha pintado a calça aqui todinha de preto, aí depois eu fui colocar o cor de pele, aí ficou assim ó que aqui era a cor de pele, eu não tinha visto a imagem dele daqui pra baixo, só via daqui pra cima, daqui pra cima aí quando eu fui ver, eu vi que aqui era, era tipo uma calça até aqui mais ou menos né, aqui era a cor da pele né, que é as pernas dele aqui é o sapatinho ou não sei o que que é, acho que é um sapato, uma sandália, não sei ficou assim ó, depois que eu pintei, ficou assim essa borreira mas é assim mesmo né pessoal, é errando e aprendendo né, então tá aqui o Kawaki, não vem com acessório, tá, não fiz o acessório espero que goste você que me pediu esse personagem então vamos para o segundo personagem né, o segundo personagem pessoal é o é pedir o bem 10, bem 10 não, bem 23 em miniatura tá, me pediram, então vamos lá vamos mostrar o bem, bem 23 aqui ó, em miniatura, eu fiz dessa maneira tá, a miniatura dessa maneira aqui aqui ó, articulado aqui no bracinho dele eu coloquei um preenchimento dentro do bracinho pra ficar assim ó, por isso que tá assim então, articulado, espera aí tá pessoal, um pouquinho então pessoal, eu voltei, desculpa aí, tive que dar um pausa aqui ó aqui ó, o bem 23 em miniatura tá em miniatura aqui dessa maneira aqui ó aqui 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 o relógio, acho que é um relógio aqui atrás aqui atrás dele ficou assim tá algumas pinturas foi com lápis de cor e algumas foi com tinta tá, que eu achei melhor aqui, aqui, articulação aqui ó não, não tem muito detalhe, não veio com acessório né se ele tem eu não procurei tá, assim aí fiz só ele mesmo, o bem 23 né, que me pediram em miniatura então fiz dessa forma aqui a miniatura então espero que gostem, tenha gostado aqui né, da miniatura do bem 23 e do kawaki, quem me pediu o kawaki né então tá aqui então você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal então se inscreva no meu canal compartilhe, geral deixe o like e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar então é isso aí, fique com Deus a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir fui fui